Aqui é um quarto, um quarto, salinha, que vai ser a cozinha, o teu quarto tem que ser esse, porque eu vou ficar perto da cozinha. Vou acreditar que eu sou o vizinho, olha que abrita pelo lado de fora, vizinha, não tem vizinha não, só tem florete, mas tem um rio ali de boa, sentar lá em cima. Aham, é. Não, mas só um ajeitado, tá bom. É, o que eu falei, tá pro primo, tá pro Diego, falei? Tá. Olha, aqui tem, é porque tá escondido aqui fora, fica com, bem pertinho aí, mas ninguém vê nada aqui, mas depois vem aqui.